Ah meu deus, é, não, começou, começou. Ah não! Ah não! Você mandou um convite? Ah não! Tá todo mundo morrendo! Manda um convite! Ah não! Manda um convite! Eu preciso ir num lugar seguro, pera! Faz a intro! Convidaram amigos? A gente... Convidaram amigos? Imagina num canal que tem, tipo, intro animada... Faz a intro, tipo, toca a intro no meio desse evento! Sigo! A gente vai te salvar, né? Ah não! Já tá entrando, calma! Ah não! Ah, socorro! Ele não me pediu uma senha! Perdi! Ah! Ah, mas que desgraça, eu perdi! Ah, eu perdi! Here we are! Where are the... Tem algum drop daqui? Har har! Me aponte pros desgraçados! Eles tão, eles vão vim pra cá! Eles tão por todos os lados! Eles vão, eles vão vim! Ah! Saiam da nossa casa! Ah não! Eu vou morrer! Ah, esse... Não, eu esqueço que a gente voa agora, tá? Cadê a enfermeira? Eu preciso da enfermeira! A enfermeira voltou! Ah, tem uns bichos que voam também! A enfermeira tá morta! O que é isso, um papagaio? Pulseira de bucaneiro! Aham! Que? Item decorativo! Ah, meu Deus! Ah, não! Meu Deus! Alguns dos tiros deles são realmente muito fortes! Ok! Eles dão muito dano! Eu não esperava por isso! Ok! Ok! Esses tiros são realmente muito... Oh! Desviei! Oh! Oh! Ah não! Ah, vocês não vão me pegar! Filho da mãe! Ah, não! Ah... Tá... É bem pra dar buff, né? Ah, consegui! Falando em buff, uma das coisas que eu e o Eric fizemos entre um vídeo e outro é... A gente farmou todas as poções que a gente vai precisar! Ah, tem um capitão aqui! Ok! Opa! Onde é que tu tá? Mostra onde ele tá! Matei o capitão, virou um fantasma, matei o fantasma! Ah, sim, sim, tá! Isso aí! Ok! A gente tem que matar vários, né? Pra aparecer o... O boss! Eu acho que a última coisa que aparece é o boss! Ah, tem um boss! Tem um boss! Ele vai aparecer então de qualquer jeito! Sim! Eu vou matar esses aqui que tão aqui em cima da nossa pista de corrida, porque tem vários aqui em cima! Ah, é onde eu tava! Ah, pra me esconder deles enquanto vocês voltaram! Não é uma boa ideia esconder deles aqui, né? Definitivamente não foi uma boa ideia! Oh, meu Deus! Acabaram as minhas balas! Pera aí! Oh! Oh! Ah, enquanto tu tá pegando as balas, eu vou te jogar as poções aqui que a gente pegou! Ahn... Consumíveis! Eu não tenho espaço no inventário pra receber isso! Tá, agora eu tenho! Manda! Tem! Eu preciso de bastante espaço! É! Oh! Boss! Outra hora! Outra hora! Eu tô aqui dentro ainda! Não sei do que você tá falando! Ahn... Bala! Bala! Onde é que eles tão? Foguete! Tá aqui o navio! O... O... Tem um navio gigante aqui! O... Foguete! Eu tô chegando! Pronto! Já foi! Ele morreu? Morreu! Assim tão fácil! Sumiu! Ah, eu acho que vai vim outra! Não foi nada comparado dos... Dos alienígenas! Às vezes foi muito mais difícil! Pois é! Uh! Um golpe de piano! Ah! Lá em cima! Piano Dourado! Tá aqui! Em cima! Tá lá em cima! Aí em cima! Aqui em cima! Tá! Vem cá filho da puta! Ah! A gente não tá no mesmo time! Ah! É verdade! Ok! Eu não posso me teleportar! Pirata se foi! Estou no time! Au! Capitão! Ó! Capitão! Essa arma é definitivamente melhor! Yeay! Andando na prancha! Ok! Show de bola! Tá! Beleza! Agora eu tenho que tapar o olho! Eu tenho várias coisas de ouro aqui pra gente botar na nossa casa em embelezá-la! Eu acho que eu não tenho nada demais! Eu tenho um foguete 3! Como eu fiquei voando o tempo todo eu não peguei nenhum dos índices que caiu! Oi! Tu quer um foguete 3? Eu quero! 24! Sei lá! Ah! Tipo chapéu de marinheiro! Ah! Uma outra coisa que aconteceu enquanto a gente tava farmando coisas! É... Ah! Eu encontrei o... O bicho! Que é... Deixa eu ver nas conquistas aqui qual que era! Que eu peguei uma conquista quando não tava gravando aqui ó! O arqueólogo! Mate o doutor Bones! Eu tava farmando chaves e daí aparentemente ele apareceu e morreu! E daí eu ganhei a conquista! Mas... Eu não tinha conseguido essa e perdido! Oi? Eu acho que bem no começo tu tinha conseguido essa e perdido ela! Acho que não! Acho que não! Mesa de trabalho de ouro! Massa! Substituir a nossa mesa de trabalho de madeira! Foda-se! Tá! Raul! Oi! Eu vou te dar as poções que a gente fez aqui! Por favor! E tu vai poder fazê-las infinitas! Só algumas! Só algumas! Então pra começar... Primeiro tu abre metade do teu inventário de espaço! É! Pera aí! Só um pouquinho! Tu vai precisar de bastante espaço no inventário pra isso! Ah! Isso aqui já tá... Deixa eu ver se isso aqui já tá... Na real é só três colunas! É umas doze poções! Isso aqui também... Isso aqui também já tá research, né? Já! Já tá tudo research! Tá! Beleza! Então manda aí! Manda bala! Tá! A primeira é poção agarra-corações! Nossa! Que faz tu pegar corações de mais longe! Ah... Não que eu preciso disso, mas tá! Tá! Tu diz a... Tu fala agora! Depois tem poção brilhante! Que faz tu... Tu... Tu emitir um luz, mano! Tu brilha! Que nem o Edward no Crepúsculo! Isso é legal! Isso é muito bom! Sempre quis ser um vampiro! Poção Coruja da Noite! Pra tu... Enxergar melhor no escuro! Ok! Show demais! Poção Força Vital! Aumenta tua vida máxima! Uh! Temporalmente, né? Sim! Poção da Raiva! Aumenta teu ataque crítico! Poção da Raiva! Ah... Poção da Invocação! Mas isso é só pra mim! Ah! Show! Ah... Ah... Poção da Fele de Ferro! Acho que eu já te dei, mas... Já tinha! Obrigado! Poção da Regeneração! Aumenta a regeneração de vida! Ok! Poção da Resistência! Tu... Toma 10% menos dano! Oh! Uh! Poção da Velocidade! Tu é 25% mais rápido! Meu Deus! Eu vou... Eu quero fazer isso lá em cima! Ah... Poção do Caçador! Pra tu ver os inimigos! Pra tu ver as inimigas de longe! Meu Deus do céu! E é só isso! É muita poção! É só isso! Quais dessas a gente deveria carregar sempre? Todas! Não! Para! Todas elas! Tá! Então... Acho que... Pra começar as coisas que a gente tem pra fazer agora... Acho que a gente pode... Ah... Uma... Uma coisa que eu farmei... Ah... Entre os vídeos foi... Eu peguei todas as chaves dos biomas! Então... Agora... Eu tenho... Aqui! Eu tenho a chave congelada! Ou 99 delas! Tá! Uma chave congelada! Uma chave consagrada! Uma chave da selva! Ou! Uma chave de carmim! Ok! E uma chave do deserto! Que é desert key! Porque essa eles não traduziram! Porque foda-se! Porque foda-se! Ahn... E agora... O que a gente faz com essas chaves é... Raul, não sei se tu lembra... Tinham alguns baús... Ahn... Na... Na dungeon! Que a gente não podia abrir! Oh! E agora com essas chaves a gente pode? E o que que vai acontecer quando a gente abrir os baús? Alguma coisa que vai matar a gente de novo? Ou alguma coisa assim... Nãão... Não! Definitivamente... A gente vai pegar itens muito bons? Vai! Vai! Eu quero aproveitar que eu tô aqui E eu quero ver se eu consigo pegar outra conquista Que é... Cair do um lugar muito alto e sobreviver por um pouquinho... Eeee... Ah! Tá! Isso deu muito pouco dano... Eu preciso pular de mais alto! Tira, tira o teu set. Ah, isso não foi o suficiente? Mais um bloco. Ah, meu Deus. Tá, peraí. Meu Deus. É. Ah, não. Ah, essa mãozinha é muito estranha. Ok. Que é uma régua. Talvez agora eu possa pular daqui. Ah, yeah. Sorte miserável. Ok, consegui. Vale. Ah, cadê a enfermeira? Ah, ela tá em cima da porta de estado, no lugar favorito dela. Qual que é o nome dessa enfermeira? É a Lorraine. Olá, Lorraine. Não é mais a menina Icarlyn. Tá, quando você estiver pronto eu já tô aqui no... Tu tá na dungeon já? Não, lá, de perto. Ah, nossa. Eu tava fazendo um pacote de 30 poções com as poções agora, já tornadas infinitas. Boa, boa. Ah, eu vou desativar os meus OVNIs, porque... Ah, eu também tô agora só com o meu... Você pode desativar os meus OVNIs. É uma boa ideia. Eu tô só com o meu vestido de noiva e eu descobri que eu posso desligar os itens aqui na barrinha de equipes. Como é que é? É uma boa ideia desativar os OVNIs. É, sim. Ah, Raul, ali no... Do lado dos teus equipes, tipo, na tua asa, no teu escudo e tal, tem uma bolinha que daí tu pode clicar pra deixar ele visível ou invisível. O quê? Como é que eu faço isso? Oh! Eu posso esconder todos esses acessórios que eu não tenho nenhuma vontade de ver eles aparecendo? Que maravilha! Exatamente, é. Tu pode fazer isso. E agora eu sou só o Josuke noiva. Que é o que eu sempre quis ser. Que fantástico! Tá, agora se a gente for até o Eric lá na dungeon, tu vai notar que tem uns amigos novos na entrada. Tu não precisa se preocupar com eles agora, eles só tão ali curtindo. Tá, a gente pode deixar eles ali de boas. Pera aí que eu vou teleportar pra onde vocês estão. Tá. Tu tá com uma capa agora? Meu escravo ataca. Bem mais legal, né? É muito da hora. Isso é muito da hora. É muito triste. Eu tô com um feiticeiro urso agora. Tá, então... Bom, não ataca, tá? É, deixa eles ali, eles não tão fazendo nada. Eles quem? Eles. Ah, meu Deus. Alguém atirou em um deles. Raul, tira a tua armadura. Alguém atirou neles. A tua armadura atirou nele. Eu tenho que tirar a minha armadura? Tira a tua armadura, por favor. Não, não, não. Raul, para de atirar. Eu não atirei nada. Só tira a armadura logo, inferno. Ô, não tá matando de dano. Tá, peraí. Pronto, tirei minha armadura. Tá, ok. Agora a gente tem que ver. Eu tô aqui dentro, se vocês quiserem só passar. Isso serve. Ok, tá bem. Eu posso investir na armadura de novo? Eles tão de boa, eles tão de boa ali. Eles tão de boa. Tá, acho que agora você pode botar a armadura de novo. Aleluia, tá. Nice. Ah, eu tô sem asa, né? Se eu cair aqui, eu posso morrer. É. Melhor ele de... Melhor ele de... Eu não desequipei minhas asas por causa disso. Eu gosto muito de não morrer caindo. Agora a gente só tem que achar aonde estão aqueles baús que tinha da primeira vez. Eu não lembro onde eles estavam. Então isso pode ser um probleminha. Ah. Tá aqui dentro dessa arma. É muito mais legal do que antes. Ô, Cap. Ah. Pera, deixa eu descer. Ok. Ah. Ok. Ah, tu não toma dano dos espinhos mais. Não tem nada que tu pôs nos espinhos. Né? Muito bom. Tá. Será que no mapa aparece? Ah, tem sete de ectoplasma também, não tem? Sim, sim. É bom a gente pegar ectoplasma aqui dentro agora. Que a gente pode dropar dos bichos. Não mostra... Não dá pra ver no mapa onde estão os baús? Ectoplasmas. Ah. Aqui tem um. Ah, ali. Ah, e esse é o baú pra ti, Eric. Porque aqui dentro... Ó, primeiro eu ganho uma conquista por causa disso. Ah, tem umas poções inútil. Mas, tem um item que tu vai se interessar muito, Eric. Deixa eu só pesquisar ele rapidinho. Ai, ai, ai. Ah, agora, Eric. Talvez uma arma que tu queira usar. Facas de vampiro. Meu Deus. Facas de vampiro? O que uma faca de vampiro faz? Ela rouba a vida? Exatamente. Meu Deus, que fantástico. Ah, aquilo é uma caveira gigante. Vou botar no slot 2. Agora sai atacando uns bichos aí. Bom, tu tem que acertar eles, né, Eric? Bom, isso ali é um ninja. É, acertar, 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 oh! Ele é, ele é bem forte. Tem um satanista ali que me matou. É, satanista, matou a gente. A dungeon tá mais difícil, é a impressão minha. A dungeon, ela está mais difícil. Hum. Todo mundo morreu? Todo mundo morreu. A gente vai ter que passar pelos cultistas de novo. Pronto, já abri. Ah, acerto. E ele vai me matar aqui. Oh, e ele me matou. Não, tu caiu no meu chão. Não, tu caiu. Ah! Não encosta. Ah! Putz. Ah! Ah! Tu não pode bater no Serp por causa dos bichos. Socorro! Tá, o Serp não vai me seguir aqui tão fundo. Ele tá em mim agora. Eu acho que é um pouco mais divertido eu continuar tendo... A capacidade de morrer desse jeito. Eu acho mais legal. Tá, a gente tem que achar... A gente só tem que achar os outros baús antes de morrer. Se a gente for rápido o suficiente, não dá tempo de fazer spawn de 200 bichos para matar a gente. Oh! Roubando a cova. Vai daí? O que foi esse, Jimmy? Obtei um tesouro raro com um monstro difícil no calabouço. O que? Um necromante apareceu. Cadê aquele bicho que me matou? O satanista? Ectoplasma. Não, foi o... O que importa é esse estilo da puta? Foi o ninja? Tá, aqui tem um monte de bicho. O que é isso? Oh, polidor de armadura! A gente... Ótimo! Uau! Tá muito pouco dano neles. Ah, aqui! Esse baú é importante. Porque tem uma conquista envolvida com ele. Pistola de arco-íris! Oh, yes! Pistola? Mas é mágico. Ah! É. Que p... Mas, ela faz isso aqui. Oh! Não era isso. Ela faz isso aqui. Oh! Eu adoro essa arma. Tem um carinha vermelho ali. Parece brabo. Tem outro satanista, né? Tá dizendo que ele é brabo só porque ele é vermelho, Eric? Au! Brabo é uma coisa legal. Ah, o brabo no... O elogio o brabo. Sim, o elogio o brabo. Brabo demais. Isso aí. Tu acha que ele... Tu acha que ele lança muito a braba? Eu... Com certeza. Mais do que nunca. Eu sou um ninja. Eu sou um ninja. Bone Lee! Esse daqui. Bone Lee! Au! Esse delí que me matou. Ah, ele dropou uma faixa preta. Dá uma chance de se esquivar de ataques. Ali tem outro baú. Ah! Eu peguei... Costelinhas! Costelinhas! Costelinhas... Ah, eu acho que esse baú é pra mim. Saudades, Doug. Uh... É... Cajado da Hydra congelada. Uh... Eu vou teleportar pra vocês. Faz isso aqui. Ah! Sinceramente, é difícil se movimentar aqui dentro com... Ó a caveira aqui. Au! 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 Eu não posso atacar. Eu também não. Não. Né? É, ele faz isso com a gente. Ah! Pronto. Au! Au! A o satanista me matou. Por que tu ficou parado ali? Porque eu fiquei preso. Cadê o satanista? Ah! Sai daqui, satanista! Ah, não! Eu tava pegando fogo. Oh! Eu dropei uma Morning Star! Eu também dropei. Eu não te falei. É o meu chicote! Oh! Devia ter te falado. É o meu melhor chicote! Caralho! Caralho! 306 de dano. 306? 306? O meu dá 260. No meu 7. No meu 7. Cura! Cura! H! Morri. Bom, lá foi. Eu já tinha usado o H logo antes. Uh! Mas o que que é isso? Uh! Garfo do inferno! Ah, não! Ah, filho da puta! Garfo do inferno! Não morre, Erick! Ah! Ih, corra! Ah! 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 Eu tô inventindo! Ah! Que que tu é, achatinha? Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Socorro! 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 Bom... Ah, capi! Pelo menos a gente tentou! Porque o spawn de bicho tava em 10 vezes. Erick? Erick? Eu não botei em 10 vezes. Erick? Erick? Tava em 1 quando a gente tava farmando. Erick! Eu não entendo como isso aconteceu. How could this happen to me? Me dá implacável! Tu me deu demente 6 vezes! Eu acho que é um sinal. O pirata! Oi, oi, Jack! Jack, o pirata! O que que ele vende? Coisas de pirata? Eu acho que ele vende um canhão. Acho que ele não veio. Ah, ele vende um canhão, né? Eu tô procurando os baús aqui, me cobre. Pote. Ice chest foi o último que a gente pegou. Vou pegar um cobertor. Lápide. Ah, aqui! Achei o do deserto. Podava poucos, né? Cadê o da jungle? Falta o do deserto e o da jungle. Eu achei o do deserto. Cês lembram de ver o baú da jungle? Nope. Eu não lembro de nada. Show! Show! Ah! Deixa teu delay. De que aconteceu? Ah, eu tenho que apertar B. Eu esqueço de apertar B. Ah, é verdade. B. Ah, isso até me deixou chamar mais um. Tu não pode cair de muito alto também. Mas agora eu tô de asa. Ah, tá de asa? Então tá de boa. Vou ter asa de novo pra... Pô, parece que tua capa virou as asas, meu irmão. E é exatamente por isso que eu fiz isso. Ok. Ah, 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 ah. Stay in alive. Stay in alive. O problema do bleed é que eu não posso regenerar, então... Eu não posso ficar encostando nesses espinhos. Ah, não. Droga. É pra cima, é pra cima. Oh, meu Deus. Tá tudo escuro. É, porque a gente morreu tanto aqui. Virou um cemitério essa porra. Gente, vocês são muito aptos. Ah! Ironicamente, eu estou devagar agora, no momento. Ok. Ah, o que que tem aqui mesmo? Ah, é outra staff pra mim. Nice. É staff de invocação. O baú da jungle é o teu baú, Raul. Já era. Já tinha. Ah, não. Eu peguei o esqueleto na parede, porque eu precisava pegar todos os quadros. Oh, meu Deus, é o satanista. Cadê o desgraçado? Eu matei, eu matei, eu matei. Ah, ok. Tá, a gente vai ter que explorar um pouco... Ninguém mais tá com 10 vezes de spawn. Eu vou só conferir. Não, eu tô em uma vez. Eu não conferi, mas eu confio na minha própria capacidade de não ter feito isso. Eu não fiz, eu nem entrei no menu. Ah, meu Deus, eu bato nessas suspinhas e eu me foda inteiro. Não é pra ir nessa direção, Leo? Por que que tu foi pra lá? Eu não sei, eu tô explorando. Eu tentando desesperadamente não encostar nos suspinhos e te seguir, e daí tu volta tudo. Eu não sei pra onde ir. O planeta não foi ainda. Cadê o baú? Pra onde a gente não foi? Eu lembro de ter corrido desesperadamente. Tá, pra cima a gente foi... Ah... Pera, onde é que tem um caminho que a gente não explorou ainda? Vai ver se só não conseguiu achar o baú. Pode ser... Ah, bem pra baixo. Tá, segui reto aqui pra baixo, onde o Raul tá. Quer dizer, onde o Eric tá. O que que tu tá fazendo, Eric? Matando os bichos? Tá só com o troço parado ali. Ah, era aqui onde a gente tava. Ah, tá bem aqui! Ah, não. Desgraça, tá. Peguei. Podemos vazar. Não tem nada lá embaixo. Ah, peraí, vamos ver se a gente tem um ectoplasma já. Suficiente. Eu te dei uns quantos? Ah, eu tenho 24. Preciso de mais um. Tá, eu tenho 3 aqui. Eu tenho 3, eu botei 3 lá no... Ó, no baú. Dale, vambora. We don't need ectoplasma at home. We don't need no... Ectoplasma. Meu Deus. Ei, peraí! Eu sempre tinha uma caveirinha andando comigo? Ah... Olha aqui, olha aqui! Ah... O que que isso significa? Tu não equipou algum pet novo? Não, meu pet tá aqui embaixo. O que é esse staff aqui? O que é isso? Não sei. Cajado do feixe das sombras. Oh! Eu não equipei nada, mas... O meu pet tá aqui embaixo. O pintor morreu por algum motivo. Eu quero saber por que que essa caveirinha tá comigo, até porque eu quero manter ela, se possível. Eu não faço ideia. Não, tem um buff ali que diz? Ah... Caveirinha? Tem luz fantasma. Uma luz fantasma está seguindo você. Ah, que fofa. Oh, oh. Pra ti. Ah, eu adorei isso. Ah, meu Deus. Tem uma luz fantasma me seguindo, adorei ela. Ela é muito fofa. Que? Eu não sei se eu vou usar. Como é que essa arma funciona? Olha isso! Ela gruda nos inimigos. Não, não, não é isso. Saca só. Ah, tu tem que segurar? Ela vai e ela volta. E se eu apertar rapidinho, ela só... Eh. Eh. Parece uma invocação pra mim. Raul, tu tá com um negócio equipado. Que negócio equipado? Eu acabei de equipar ele também. Como é que... Que negócio? Onde é que tá? Onde é que... Que slot que eu botei isso? É do... Embaixo do pet. Pera aí. Onde é que tá o pet? Olha o meu tigre. Não, eu não tenho uma coisa embaixo do pet. Eu literalmente não tenho nada embaixo do pet. Olha o meu tigrinho. Ah, eu não tenho um light pet. O teu tigrinho é bem legal. E olha só. Eu não tenho um light pet, Leo. Como é que eu faço? Eu não tenho a coisa que tu colocou. Eu não botei isso. Ele tá maior. Eu não tenho esse item, Leo. E ele tem armadura agora. Meu Deus do céu. Leo, eu quero te explicar que eu literalmente não tenho esse item que você tá falando. No meu animal leve tem um espaço vazio escrito animal leve. Eu quero um animal leve. Animal leve. Que bizarro. Porque eu tenho que botar o fantasma na garrafa ali pra ele aparecer pra mim. Ah, se eu fizer, se eu botar o fantasma na garrafa, ele vai pra ali? É. Ok, eu vou fazer isso então. Que dando pra que eu jogo, Raul. Não, eu não fiz nada. Pô, Raul, que feio. A gente tentando aqui jogar de forma totalmente normal aqui e totalmente de boa. Como o jogo foi feito pra ser jogado. É. Blood Moon, droga. Tá vendo a Blood Moon no céu lá? Tô. Ela tá mais clara que o normal. Estranho, né? Ok, temos ectoplasma infinito. Ótimo. Qualquer arma pode ficar surreal, gente? Eu acho que não. Eu acho que surreal é específico pra... Minha não pode. É específico pra arma de fogo. Mas a arma de fogo que eu tenho de piranha aqui pode virar... Pode ficar surreal, então. Eu acredito que sim, mas eu não sei se é o melhor coisa pra ela. Ela é Emily? Tá escrito no dano dela? Não, ela é a distância. Mas o que que é melhor do que surreal? Eu não sei. Por mais que o tigre é muito fofo, mas eu acho que eu ainda prefiro meus... Me basta esse tigre, então, por favor? Ah, tu quer o tigre? O tigre parece massa. O tigre é muito fofo. Especialmente de armadura. Especialmente de armadura. É, tu não vai conseguir botar armadura nele. Ah! Mas tu vai... Tu pode ficar com ele no primeiro nível, que é o tigre fofinho. Como é que eu ponho a armadura nele? Eu quero a armadura nele. Tu tem que poder invocar, tipo, sete minions ao mesmo tempo. Me dá os sete armaduras de tigre. Tu tem que usar os sete armaduras que eu tô usando. Tu tem que ser suma, né? Bullshit. Não, não, tu não. Quer botar alguma coisa com a tinta do Skiff só pra todo mundo ter um item de Skiff em algum lugar? Pode ser. Peraí que eu deixo eu te mandar a tintura de Skiff. Me dá a tintura. Na verdade não é a tintura de Skiff. Skiff, teoricamente, é o meu... É a minha cabeça de urso. E eu tô te mandando o item que faz a cura. A cor, desculpa. Que é o meu sol. Vou botar o meu vestido. Meu Deus. Meu vestido do noiva. Como é que fica a estrelinha, Estreza? Fica muito misturado com o meu cabelo. Fica muito misturado com o meu cabelo, infelizmente. Bota a estrelinha, então, a que voa atrás de ti. Ah, boa. Bem mais... Agora sim. Eu acho que o meu... O meu vestido eu vou deixar branco. Mas eu vou aproveitar pra pegar uma outra conquista, que é botar tinta em absolutamente tudo. Pronto, conquista. E daí eu vou só tirado. Eu não quero... Tipo... Esse fantasma na garrafa é um fantasma invocável. Mas eu meio que não quero tirar o fantasma que naturalmente me seguiu por vontade própria. Mas é o mesmo. Não é o mesmo. Esse aqui veio com o meu amigo. Ele veio. Ele veio? Ele me escolheu? Sim. Ah, é. Eu ia dar uma passadinha na druida. Pra comprar umas coisas. Antes de encerrar o vídeo. Vai ficar assim. Ah. Como é que a gente usa o canhão e a bala de canhão? É uma excelente pergunta. Eu tava pensando. Eu não faço ideia. Primeiro deixa eu ver se... Se essa roupa de pirata é mais legal do que a roupa que eu tô usando. Eu quero fazer que nem aquele episódio do Homer. Dos Simpsons. Que episódio do Homer? Ah, aquele um episódio do Homer. Que ele leva a bala de canhão na barriga. Não gostei dessa combinação. Vou ficar com a minha roupa antiga. Eu não faço ideia do que tu tá falando, Eric. Tem um episódio de Simpsons que o Homer vira... Ah... Aham. Eu acho que é um... Que faz parte de um circo. Uma coisa assim. Que eles... Ah, o teu peixe me confundiu. Não consigo mais pensar. Sou incapaz de pensar com o peixe. Perto de mim. Tu perco a minha capacidade racional. Pronto, peixe. Fica à vontade. Ah, eu quero... Joga um bala de canhão na barriga do Homer porque ele consegue aguentar e daí um monte de gente fica olhando isso. Oh... Ah, peraí que eu tinha que dar o ectoplasma que só faltou? Eu já fiz, já fiz, já fiz. Tá de boa. Ah, que eu posso jogar fora isso aqui então? Pode. Ok. Ah, eu queria muito aquela staff que faz carcer grama agora. Ah, eu tenho ela aqui literalmente do meu lado. Ah, tu pode me dar ela. Ou só bota grama aqui, por favor. Ou bota o grama, eu fico feliz de fazer isso, gosto de fazer isso. Muito obrigado. Eu queria fazer uma pequena plantação aqui. Tá ótimo. Muito obrigado, querido. O que você tá plantando aqui? Eu tô... Bom, eu tava plantando abóboras, mas tu tirou todas elas do chão. Ah, desculpa. Não foi de propósito. Pronto. Então... Eric! Abóboras, não canhões. Sai. Tira isso daqui. Como ativa? Abóboras. Será que eu não tenho que usar alguma coisa que tem fogo na ponta? Não, não. Acho que não. Pera. Por que tu não põe o canhão aqui em cima? Onde ele vai ser último? Ah, tu roubou o meu canhão. Não dá. Eu tô com o canhão aqui. Tem que ser num chão, não pode ser numa... Ah. O que aconteceu aqui? A vela do... Do navio? Siiii. Tipo, mandei o canhão. Tenta botar aqui. Não rola botar aqui? Talvez aqui. Deixa eu tentar... Eu tenho que clicar na... É, tu clica na bola. Oh, o que? Tu clica com a bola no canhão. Nossa, que típico. Isso me dá dano. Acho que não. A menos que eu só tive pvp. Nossa, que bizarro. Ah, não dá. Tu tá no pvp? Tô. Não, o... O Raul. Ah, eu não tô. Ah. Agora eu tô. Não, o Raul. Au. Au. O cap... Isso tá bastante dano, parece. É. Vamos matar o boss final. Meu Deus, eu não vou matar uma ideia. Será que funciona? A gente faz uma arena de... Vai funcionar, deve. Vai, agora sim. Não, me ataca. Isso dá bastante dano, na real. Sim. Uh. Tá soando. Uh. Tu não me acerta. Não, aqui deu bastante dano. 300 de dano, essa desgraça. Caralho. Tá. Que bom que a gente descobriu essa nova arma. Uh, talvez ela seja útil no próximo episódio, porque Raul, eu acho que a gente vai fazer uns eventos no próximo episódio. Eventos? Eventos. Sabe essa invasão pirata que teve? A invasão alienígena? Não, 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 não. Eu acho que a gente pode fazer outras. Again? Outras. Não. And another one. And another one. And another one. Então, tá. Ah, antes, eu quero só ver. Tá, bom, não, não, não. Eu vou encerrar e daí no próximo a gente ver isso aí. Então, tá? Até lá? Eu acho que tu vai gostar bastante, Raul. Eu fui embora, tchau. Ok, tchau. Tchau.